Das alternativas que o Futebol Clube do Porto encontra para Ruben Semedo, há o novo nome apontado no Sporting Clube de Portugal. Sabemos tudo no vídeo de hoje de Rumores, aqui no MTL, o canal que te traz vídeos diários sobre o mercado de transferências português. Deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Dois novos nomes apontados ao radar portista, sendo que um deles é um reacender de interesse. Ora, o Futebol Clube do Porto está então associado ao reforço na contratação de Kim Minyai, o central internacional sul-coreano do Fenerbahçe da Turquia, que já esteve no último verão também associado aos Dragões. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, os Dragões avançarão com uma proposta formal por Kim Minyai, de 25 anos, se não receberem luz verde dos outros nomes em que estão a negociar, entre eles Nathan Silva. Vamos já saber tudo de seguida. O Futebol Clube do Porto precisa então de centrais, Pepe lesiona-se com frequência e Marcano tem longa paragem pela frente, pelo que várias vezes Conceição só tem Mebemba e Fábio Cardoso ao seu dispor. O treinador já admitiu que pretende contar então com um quinto central. Rubens Mede é a prioridade, tem sido falado. No entanto, os problemas extra-futebol podem dificultar a contratação do português. A janela de transferências de inverno fecha no dia 31 de janeiro e com 37 internacionalizações e 3 golos pela Coreia do Sul, Kim Minyai chegou ao Fenerbahçe esta época e agarrou logo um lugar no 11. O central leva já 25 jogos feitos esta época e é portanto uma das alternativas. O Rubens Mede, vamos então conhecer a segunda escolha. Nathan Silva, defesa central do Atlético Mineiro, tem 24 anos e contrato até 2023 com o Galo e é também aparentemente um dos jogadores monitorizado pelos azuis e brancos. As informações não são muitas, mas de acordo com o OOL Sport, o Futebol Clube do Porto prepara mesmo uma investida pelo central do Galo. Ora, o Atlético Mineiro não quer soltar Nathan Silva e para o fazer terá sempre de receber no mínimo 7 milhões de euros. Temos portanto três opções em cima da mesa para fazer de quinto central para Sérgio Conceição. Rubens Mede é a grande prioridade, mas os problemas extra-campo estão a dificultar e a lentificar as negociações. Nathan Silva é o mais recente nome apontado ao dragão, mas é também se calhar aquele que é mais fumo de imprensa. E por último, o reacender do interesse em Kimi Niai, o defesa central poderosíssimo asiático, que esse sim, poderá mesmo também vir para o dragão, caso a transferência de Rubens Mede não se consume. Por Alvalade, no dia em que se fala que há mais prata da casa a poder subir às ordens de Rubén Amorim, neste caso, Rodrigo Ribeiro, 16 anos, avançado, tem agradado muito ao técnico leonino e pode ser uma das grandes coqueluches agora a subir então ao plantel principal dos Leões. A grande prioridade para Rubén é mesmo a contratação de um central nesta reabertura de mercado, mas já sabemos até pelo presidente dos Leões que Marcos Edwards é também a grande prioridade para a contratação em janeiro. O caminho então de Edwards para Alvalade fica cada vez mais aberto. Os dois clubes têm dado passos significativos para a conclusão da transferência do extremo inglês e o negócio está em vias de ser fechado. O lateral Bruno Gaspar irá regressar ao clube minhoto como uma das contrapartidas do acordo que envolve dinheiro e jogadores. Há outros nomes em cima da mesa, mas ainda com poucas certezas, como o de Gonzalo Plata. É de relembrar, os vimaranenses detêm metade do passe de Edwards e exigem um valor a rondar os 10 milhões de euros para fechar o negócio, sendo que é apenas esta metade que os Leões estão a tentar adquirir. Os outros 50 encontram-se no clube formador do futebolista de 23 anos, o Tottenham, em Inglaterra. O Sporting tenta então fechar na margem dos 8 milhões de euros, mais Bruno Gaspar e possivelmente outros nomes, com Gonzalo Plata metido ao barulho. Pelo emblema encarnado, há poucas novidades no que concerne ao mercado de transferências interno. Sabemos que a Adel Tarapto está na porta de saída, o Benfica exige 5 milhões de euros, Florentino, por quem se fala num possível regresso, também está cada vez mais descartado, assim como o rumor de imprensa de Andri Shevchenko ir treinar o Clube da Luz. Fala-se, no entanto, no interesse do Barcelona contínuo em Alex Grimaldo. Agora é o mundo deportivo a afirmar que Xavi Hernandes definiu o lado esquerdo da defesa como uma das prioridades e tem alvos com ligações então ao futebol português. O regresso de Grimaldo a Campenau está em equação, ou sempre esteve, e é visto como uma alternativa mais em conta à Gaia, o capitão do Valencia, que é o grande desejo de Xavi, mas que está fora do alcance do Barça. Muitos são os nomes que estão nesta lista alternativa blaugrana à contratação de José Luís Gaia, entre eles Rafael Guerreiro do Dortmund, Alex Teles do United, que conta também com passagem pelo Porto, Alexandro Igual, Nicolas Tagliafico do Ajax e Pedrasa do Villarreal. O avançado do Santos, de 22 anos, Bruno Marques, está muito próximo de assinar pelo Aroca. Em cima da mesa estará um empréstimo por época e meia, ou seja, até junho de 2023, com opção de compra não obrigatória. Seria uma contratação fantástica para os aroquenses. Também no setor ofensivo, mas do Gil Vicente, Miulan, avançado brasileiro de 23 anos, anunciou no dia de ontem nas redes sociais que rescindiu o contrato por mútuo acordo com o Gil Vicente, explicando que era a única opção que tinha para poder ser sujeito a uma cirurgia no joelho. André Sarmiento é o segundo reforço de inverno do Vizela. Depois da contratação de Anderson Jesus, os vizelenses chegaram a acordo com o extremo colombiano para as próximas três temporadas e meia. O jogador de 24 anos chega do Atlético Nacional, mas esteve emprestado ao Atlético Bucaramanga em 2021, onde marcou cinco golos, uma assistência em 17 desafios. Lucas Piazzone está arriscado dos planos de Carlos Carvalhal para o resto da temporada e já foi assumido pelo técnico português para seguir novo rumo na sua carreira. O jornal brasileiro O Povo garante que continuam os contactos entre o Fortaleza e o Sporting Clube Braga. Em cima da mesa, um cenário de empréstimo de 200 mil euros e opção de compra na ordem dos 2 milhões de euros. Recorde-se que Lucas Piazzone, de agora 27 anos, tem contrato até 2025 com os guerreiros e a Saada admite uma venda imediata ou um empréstimo com opção. E porque aqui no MTL também estamos atento às divisões mais inferiores, o Campeonato de Portugal continua a ser um campo interesse de recrutamento dos clubes profissionais e um dos jogadores em destaque no Vianense, atual quarto classificado da Série A, está a gerar fortíssima cobiça. Trata-se de Guilherme Central Brasileiro de 21 anos com 1,92m. Um clube da Liga com a equipa B já manifestou interesse no atleta, que recebeu também propostas oficiais de um emblema da Liga 2 e que no último jogo frente ao Vila Verdense foi observado por um emissário de uma equipa francesa que tem também uma formação B. Guilherme está na segunda temporada no futebol português, onde chegou em 2020 com destino ao Monção, transferindo-se de seguida para o Mirandela depois de ter causado impacto numa eliminatória da Taça de Portugal frente ao Rio Ave. No Vianense soma 15 jogos e um golo marcado, em janeiro deverá saltar para outro patamar. Pelo mercado internacional, dar conta que o River Plate de Montevideo anunciou no dia de ontem a contratação de Maxi Pereira, o antigo lateral de Benfica e Futebol Clube do Porto. Aos 37 anos, o internacional uruguaio não dá sinais de abrandamento e vai continuar no ativo na principal liga do Uruguai, o seu país natal, onde representou o histórico Penharol nos últimos dois anos. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer. E quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.